além do deputado Zé Reis, que assim compõe o quórum necessário à abertura dos trabalhos. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do deputado Noraldino Júnior, encaminhando a documentação necessária à tramitação do Projeto de Lei nº 2681, de 2015. Ofício do Sr. Paulo Henrique Xiste da Silva e Tiago Basoli de Moraes, vereadores da Câmara Municipal de Orofino, manifestando-se contrários à aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 57, de 2020. Ofício do Sr. Genilson Socorro Gomes de Oliveira, presidente do Sindicato de Oficiais de Registro Civil, das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais, recebeu encaminhando sugestão de emenda ao Projeto de Lei Complementar 72, de 2021. Anexem-se os documentos às respectivas proposições. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 3.154, 3.168, 3.176, 3.177, 3.184, no primeiro turno, 3.151, 3.153, 3.159, 3.160, 3.164, 3.169, 3.172, 3.173 e 3.185, de 2021, em turno único, deputado Bruno Engler. Projeto de Lei nº 3.148, 3.155, a 3.158, 3.180, 3.198, 3.201, 3.202, no primeiro turno, e 3.197, em turno único, deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 1.202, de 2019, 3.142, 3.152, 3.161, 3.170, 3.181, 3.187, 3.190, 3.194, 3.196, e 3.200, no primeiro turno, e 3.166, de 2021, em turno único, projetos de resolução nº 148 e 149, de 2021, em turno único, deputado Cristiano Silveira. Projeto de Lei nº 3.119, 3.162, 3.163, 3.165, 3.183, no primeiro turno, 3.143, 2021, em turno único, deputado Guilherme da Cunha. Projeto de Lei nº 3.167, 2021, projetos de lei complementar nº 72, 2021, no primeiro turno, projetos de leis nº 3.140, 3.141, 3.178, 3.179, em turno único, deputado Sábio Sousa Cruz. Projeto de Lei nº 3.144, 3.147, no primeiro turno, deputado Zé Reis. A presidência comunica que foi tornada sem efeito a votação do requerimento de diligência do Projeto de Lei nº 2.825, 2021, à Secretaria de Estado e Governo, realizada na reunião de 28 de setembro de 2021, haja vista se tratar de matéria prejudicada nos termos do artigo 284, inciso I, do Regimento Interno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sob a mesa, requerimento de comissão nº 10.606, 2021, de autoria do deputado Zé Reis, que requer nos termos do artigo 120, combinado com o artigo 131, para que o Regimento Interno, seja retirado de pauta o Projeto de Lei nº 3.007, de 2021, de autoria do deputado Raul Belém. Em votação, requerimento de retirada de pauta, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, e os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Aprovado o requerimento. Requerimento em comissão, ainda sem número, de autoria do deputado Guilherme da Cunha, que requer, nos termos regimentais, a retirada de pauta do Projeto de Resolução 148, de 2021. Em votação, o requerimento. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do requerimento, queiram permanecer como se encontram, os contrários... Contrário, deputado Cristiano. Quer encaminhar, deputado? Eu só queria aqui dizer para os colegas que é um projeto que não tem nenhum nível de complexidade, porque ele propõe, o deputado Ulisses Gomes propõe sustar o decreto do governo que fala sobre a questão da desestatização. Então, na verdade, a proposta que o deputado Ulisses apresenta, ela está em consonância do que aquilo que já está preceituado na própria Constituição do Estado de Minas Gerais, e aqui, ao longo do relatório, nós apresentamos um substitutivo para garantir que fosse sustado aquilo que, no entendimento, inclusive, do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, o governo teria se extrapolado em termos de competência. E o resto, no âmbito do decreto, está preservado. Então, a oportunidade de a gente fazer a leitura do relatório seria pertinente para os membros da comissão terem conhecimento do nosso parecer. Continuem o processo de votação. Indago autor, se quer encaminhar. Os deputados contrários queiram manifestar, se é aprovado com o voto contrário do deputado Cristiano Silveira. Requerimento de autoria do deputado Charles Santos, que requer que seja apreciado, em último lugar, na pauta, o projeto 1.345 de 2019. Em discussão, o requerimento. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam, como se encontram, aprovado o requerimento. Com as mudanças introduzidas na sequência da pauta, em razão dos requerimentos aprovados, vamos dar início pelo projeto de lei complementar 53 de 2021, de autoria da deputada Beatriz Sergueira. Em reunião anterior, foi adiada a discussão do parecer pela juridicidade, condicionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. continua em discussão? Para discutir, presidente. Para discutir, para discutir, acho que ouvi primeiro o deputado Guilherme da Cunha. Não, senhor presidente, a deputada Beatriz, se presente hoje como membro da comissão, eu cedo a ela essa prioridade com tranquilidade. No princípio do primeiro azame. Não, pode falar. Pode falar? Obrigado. Senhor presidente, a proposta me parece esbarra de maneira insuperável na Constituição Estadual, artigo 66, em seu inciso 3, a linha C, que determina as matérias que são de competência, de competência, não, perdão, de iniciativa privativa do governador. Esse projeto se enquadra nessas hipóteses. É bastante recorrente, eu sei, que a gente queira discutir matérias que são da iniciativa privativa, na melhor das intenções, e buscando agregar ideias ao debate público. Normal. Mas a gente tem que respeitar, os ditamos da nossa Constituição, as tais quatro linhas, a Constituição que a gente vê tão atacada hoje no ambiente político brasileiro, no âmbito federal. Aqui a gente não pode fazer o mesmo. Então, se há uma ideia, e uma ideia cuja iniciativa é de iniciativa privativa do governador, o caminho pertinente é apresentar uma indicação ao governador, oficiar ao governo, eventualmente um requerimento, convidá-lo para uma audiência pública, apresentar a ideia, mas não um projeto que extrapole os limites constitucionais. Esse aqui traz uma ideia que merece ser debatida, sendo favorável, ao contrário, acho que haverá posições para ambos os lados, merece ser debatida, mas uma ideia que extrapola os ditamos da Constituição quando convertida em projeto de lei. razão pela qual, senhor presidente, eu até aproveito a presença da autora aqui conosco, e sei que é uma deputada muito combativa, uma deputada muito atuante, e uma deputada que expõe com muita clareza as suas ideias, e faço convite para que essas ideias sejam expostas ao governador do Estado, que essas ideias sejam expostas ao Poder Executivo, que é quem tem iniciativa para projetos dessa natureza. Aqui, infelizmente, eu acho que a gente tem esse obstáculo que é insuperável, ainda bem que é insuperável, a nossa Constituição, ela constituiu os limites da atuação do parlamentar, é algo desejável, é algo natural, e é algo próprio da democracia. Então, senhor presidente, na discussão, eu ressalto essa violação da iniciativa privativa, e faço ao autor o convite para que apresente a ideia ao governo do Estado, que eu tenho a plena certeza que será condições de debater com ela a pertinência ou não da apresentação de um projeto, aí sim, correto, vindo da iniciativa própria do governo. Continua em discussão. Para discutir, a autora da proposição, deputada Beatriz Serqueira. Eu tenho quanto tempo, presidente? 20 minutos, deputada. Obrigada. Mais uma vez, feliz aniversário, semana de celebrações. Quero cumprimentá-lo, presidente, e agradecer a vossa excelência por ter colocado o projeto de lei complementar 53 na pauta. Quero cumprimentar cada um dos componentes da Comissão de Constituição e Justiça e agradecer ao deputado Cristiano Silveira pelo parecer que ora está em discussão aqui na comissão. Veja bem, pessoal, raramente nós conseguimos debater e colocar em tramitação proposições que dizem respeito à vida funcional dos servidores. Deputado Guilherme da Cunha, debater ideias é tudo o que eu tenho feito nesses três anos. Proponho audiências públicas, proponho requerimentos, com uma atuação cotidiana na defesa dos servidores públicos estaduais e, consequentemente, dos serviços públicos. A sua defesa me fez lembrar do dia que nós marcamos uma audiência pública na Comissão de Administração Pública. Eu e o deputado Cristiano Silveira estivemos lá fazendo o debate, cujo tema era exatamente férias-prêmio. Para a minha surpresa, o governo do Estado apareceu completamente despreparado, sem disposição a apresentar quaisquer informações ou mesmo uma mediação daquilo que nós apresentávamos. Já passei pela mesma experiência na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, quando o governo do Estado, depois de ouvir 15 professoras, auxiliares de serviço, técnicas da educação, sobre a necessidade de uma política remuneratória do piso salarial profissional nacional, ao final conseguiu dizer anotei tudo, vou levar para a secretária. O que não é um comportamento condizente com a complexidade e a necessidade de atuação em relação aos serviços públicos e aos servidores? Nós estamos no final do terceiro ano do governo do Estado. Lamentavelmente, o nosso balanço de negociação com o governo do Estado, das entidades representativas do funcionalismo, é péssima. O governo não negocia, o governo não dialoga, o governo, inclusive, está com a discussão para não receber a do Numontes e a do Eng, que são entidades que apresentam os professores universitários, dizendo que o governo não recebe entidade sindical. Então, todas essas tratativas, da ideia, do diálogo, das discussões, elas estão sendo travadas há três anos, no mínimo, no terceiro ano do atual governo do Estado. No entanto, acho que é papel nosso, enquanto legislativo, estabelecer algumas regras para que nós não tenhamos situações, como a de uma professora, que ontem conversava comigo, e em função do constante atraso que o governo do Estado tem em lhe pagar direitos, ela teve uma defasagem, na avaliação dela, de 14 mil reais, entre aquilo que ela teria direito atualizado e o que, de fato, o Estado está pagando. Hoje, uma professora, um auxiliar de enfermagem, uma professora universitária, receber férias-prêmio de 2013, de 2014, porque ainda há esse resquício, significa a professora, ou quaisquer outros setores, eu falo professora porque é a minha profissão, e eu sei o salário de uma professora, e eu sei o que significa viver com o salário de uma professora, de forma extremamente defasada. O governo Zema teve quase, represou, ele sozinho, quase 2 mil pedidos de direito de férias-prêmio pagos em espécie. Não tem critério, não tem calendário, não tem cronograma, as pessoas morrem antes de receber um direito que só foi adquirido depois de trabalhar a vida inteira dentro de uma sala de aula ou em qualquer outro local da administração pública. A ausência de normas faz com que o governo atue como quer. Eu não consigo compreender como é que um policial militar que entra para a reforma, no mês seguinte, recebe todos os seus direitos. E como é que a professora demora 10 anos, 15 anos, para receber o mesmo direito. Há uma desigualdade absurda na garantia e no reconhecimento do direito. O que o projeto de lei complementar 53 propõe? E ele foi resultado de um processo que os servidores públicos procuravam o gabinete, como acredito que procuram todos os gabinetes aqui dos deputados e deputadas da Assembleia, reclamando da morosidade do pagamento, demorando da falta de perspectiva, de cronograma, de planejamento, questões que são básicas numa administração pública. A ausência desse cronograma de um planejamento, de respostas, quando o servidor vai à administração pública requerer o seu direito, é inaceitável, porque foi algo que ele adquiriu. Então, esse projeto de lei complementar, ele foi pensado para dar essa resposta. Nós não estamos mexendo nos valores, nós não estamos aqui discutindo valores. o que nós estamos tentando, pedindo para que seja estabelecido, é uma regra para que, quando a pessoa se aposenta, ela saiba que, em até seis meses, da sua aposentadoria, porque, para ela aposentar, ainda teve um ato anterior, que foi o afastamento preliminar para a aposentadoria, depois do afastamento preliminar para a aposentadoria, que também não tem regra, de em quanto tempo, depois do afastamento preliminar, a publicação da aposentadoria sairá. Também não tem regra para isso. Então, eu conheço professores que estão há três, quatro, três anos, no caso do governo Zema. O governo Zema parou de publicar aposentadorias para não ter que incorporar um abono de 153 reais no contra-cheque das professoras. Então, tem quase três anos, inclusive, que não se faz a publicação de aposentadoria. Mas, do afastamento preliminar da aposentadoria, a publicação da aposentadoria, e, a partir do momento que publica a aposentadoria, um prazo, de forma que o governo saiba que, em seis meses, ele precisa cumprir aquilo que é direito daquela pessoa que se aposentou ao receber férias-prêmio. Pagamento de férias-prêmio em espécie não é para todo o funcionalismo. Isso já teve uma alteração na legislação e existe um corte temporal. Nem todos os servidores efetivos do Estado, de quaisquer carreiras, hoje, vão adquirir o direito de receber férias-prêmio quando se aposentarem. Então, é um grupo cada vez mais restrito, que está cada vez diminuindo, porque o direito não alcança a maior parte, hoje, dos servidores efetivos, mas, para aqueles que alcançam, é preciso ter um cronograma, é preciso ter um planejamento, é preciso que o Estado tenha uma regra e não decida a hora que ele quer fazer, porque, a hora que ele quer fazer, várias professoras já morreram sem receber férias-prêmio. Outras tantas buscam receber para custear os seus tratamentos de saúde numa situação que ela deveria agora, deveria ter o seu momento de descanso, depois de dedicar uma vida à administração pública, ela agora precisa cuidar, lutar contra uma doença, e esse dinheiro está lhe fazendo falta. não sei se você sabe, mas a maioria do funcionalismo e a maioria da educação é constituída por mulheres, e nós, mulheres, assumimos a boa parte da manutenção e despesas, não só da nossa casa, mas do nosso núcleo familiar. Então, esse dinheiro que, em outros tempos, poderia ser, de fato, um prêmio, hoje, é para custear tratamento de saúde, é para custear questões estruturais da família, que a pessoa trabalhou a vida inteira para adquirir esse direito que o Estado não quer ter prazo para o pagamento. Então, esse é o conteúdo do projeto de lei complementar, acho que ele é muito simples, muito prático, no sentido que o governo, quaisquer governos, quaisquer governadores, passem a ter prazo. Se nós tivéssemos essa regra antes, hoje nós não teríamos 22 mil pessoas esperando para receber um direito que ela adquiriu, ou, entre essas 22 mil pessoas, vários filhos, maridos, daquela servidora que já morreu, sem ter o reconhecimento, o pagamento desse direito. Se nós tivéssemos uma regra, nós não estaremos enfrentando situações tão absurdas, porque aí 22 mil pessoas geram um volume considerável de recursos. Mas se você tem uma regra permanente, o que força o governo a permanentemente cuidar desse direito e não colocar esse direito no limbo, porque é isso que acontece no serviço público. Direito à carreira, o direito à progressão, vários direitos são colocados no limbo para quando o governo decidir pagar, ele paga, não paga retroativo, não reconhece direito dessas pessoas. Então, sim, gente, a situação do servidor público é uma situação que está muito difícil. E esse projeto de lei, ele não acrescenta remuneração, não aumenta despesas ao Estado, só estabelece um planejamento, de modo que o Estado saiba que quando aquela pessoa aposentar, o Estado precisa fazer a sua previsão de que em até seis meses ele terá que custear aquilo que a pessoa passou a vida inteira para adquirir esse direito. Então, eu acho que é uma proposta extremamente prática, contribui para que o Estado tenha um planejamento e um cronograma, responde de uma forma aqui pela Assembleia Legislativa a uma demanda que é de milhares de servidores, as pessoas querem ter um planejamento, as pessoas querem saber quando esse direito será reconhecido. E é o que o nosso projeto de lei complementar propõe, e é por isso que eu estou aqui pedindo para os colegas que compõem a Comissão de Constituição e Justiça que possam votar favorável ao parecer do deputado Cristiano Silveira, de modo que a gente consiga debater o mérito nas próximas comissões e a gente possa dar uma resposta positiva e propositiva em relação a essa situação que atinge milhares de pessoas. Para que, de novo, a gente não acumule milhares de pessoas que têm o direito, não recebem, morrem, porque o Estado decide não pagar. E a questão que eu chamo a atenção é que o Estado não decide pagar determinadas carreiras do funcionalismo, porque outras, no mês seguinte, recebem os seus direitos. Então, é deputado Sávio, que é o nosso presidente aqui da comissão, deputado Charles Santos, que é o nosso vice-presidente, deputado Gleicon, deputado Zé Reis, deputado Guilherme, eu gostaria, não estou vendo aqui, não, deputado Bruno, mas se tivesse, também pediria o voto, eu gostaria de pedir aos senhores que pudessem dar o voto favorável ao parecer do deputado Cristiano Silveira. São essas as considerações, presidente. Agradeço, me colocando aí à disposição para a continuidade do debate das demandas dos servidores públicos. Obrigada. Continua em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Cristiano Silveira. Só para colaborar aqui, que eu tenho, enquanto relator dessa proposta, da deputada Beatriz Serqueira, eu só estou aqui querendo lembrar aos colegas que o projeto, ele não está restabelecendo remuneração, pagamento de férias-prêmio. A gente sabe que esse direito, ele foi estabelecido até 2004. O artigo terceiro da proposta, da deputada Beatriz, ele diz o seguinte, na hipótese, que é o que nós fizemos no substitutivo, na hipótese do indeferimento do gozo de férias-prêmio, por motivo de necessidade do serviço público, o servidor terá garantido o direito à sua conversão em espécie a título de indenização. Então, aqui, não restabelece nenhum direito ao servidor optar em gozar as férias ou recebê-las em espécie. A única possibilidade do servidor recebê-la em espécie novamente é interesse do próprio serviço público a ser estabelecido pelo governador. Se ele não quiser conceder, porque há necessidade da presença desse servidor o gozo das férias, aí, sim, ele poderia fazer a conversão em espécie como forma de indenização, como já acontece quando os trabalhadores da iniciativa privada vendem suas férias ou como forma de outras compensações a interesse do serviço. Então, eu só queria chamar a atenção para esse artigo terceiro. E, ademais, eu entendo que o artigo primeiro que fala que o pagamento das férias-prêmio convertidas em espécie quando a aposentadoria nos termos do inciso 1, do caput, do artigo 117, tal, 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 das ações contra o Estado será efetivada até seis meses para a publicação do ato da aposentadoria. Eu compreendo que isso vai se tratar daqueles servidores que ainda têm o pedido da publicação, mas que se encontram neste critério de calendário como referência o ano 2004. De maneira que, entendo eu, uma vez que o governo já procedeu o pagamento, iniciou o pagamento de férias-prêmio, um bom contingente agora este ano e com o calendário até final, até dezembro de 2022, entendo eu que isso aqui não será o problema do ponto de vista financeiro para o Estado, haja visto que o maior volume do acumulado entendemos que já vem sendo contemplado neste calendário, nesse cronograma que agora foi apresentado. Então, se aquilo que é mais impactante do ponto de vista financeiro, o governo já está procedendo, e se teremos o que eu estou chamando de um passivo residual, que não será um volume amontante do que está sendo feito, e compreendendo que não se restabelece nenhuma obrigação do governo de pagar, a não ser que seja do próprio interesse do governo, nós temos aqui condições importantes para poder aprovar aqui o nosso parecer. Então, nesse sentido, pedir o apoio dos colegas na aprovação da matéria do projeto de lei da deputada Beatriz Serqueira. Continua a discussão. Não há mais inscrições. Em votação, os deputados que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Senhor presidente, eu opino pela inconstitucionalidade. Acompanho o voto, senhor presidente, pela inconstitucionalidade. Aprovada com os votos contrários dos deputados Zé Reis e Guilherme da Cunha. Senhor presidente, posso declarar voto? Para declaração de voto, a palavra é do deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, esse projeto, ele traz disposições, traz ideias que são muito interessantes. Eu não tenho dúvidas que são ideias interessantes, que merecem discussão, que merecem um debate, mas um debate com o governo do Estado. É importante ressaltar, até porque a gente sabe que muitas vezes as rotulagens fáceis, simples e injustas, elas não mergulham nos argumentos ou nas razões de cada um, mas aqui as ideias são interessantes. O grande problema é o obstáculo formal que a Constituição do Estado estabelece. E eu acho muito perigoso o caminho, presidente, da gente começar a escolher quais regras constitucionais vamos respeitar, quais vamos descumprir, com base no quanto nos interessa ou não uma determinada ideia em discussão. Porque se esse é o caminho, a Constituição vira letra morta. E se a Constituição vira letra morta, a gente tem uma ditadura da maioria. Essa é a realidade. A Constituição serve, em última instância, como a trincheira de proteção das minorias contra o arbítrio da maioria que pode formar consensos, pode aprovar quaisquer projetos que assim desejar. A Constituição é a trincheira que defende aqueles que estão em minoria. E é curioso que eu seja a pessoa a lembrar sobre a importância da Constituição como a trincheira de defesa da minoria, sendo que eu sou do partido do governador do Estado. ou seja, a gente teria plenas condições de ser o perpetrador do abuso, mas não. Estou aqui fazendo a defesa da Constituição como a salvaguarda da minoria contra uma ditadura da maioria, contra uma tirania da maioria. E, ressalto, presidente, a ideia é boa. São muito interessantes as ideias aqui contidas no projeto. Uma pena que a propositura delas não respeitou a Constituição do Estado, que seja esse, é um desejo que tem, um ponto fora da curva na comissão, não um hábito que a gente esteja criando de escolher quando respeitar ou não nossa Constituição com base no quanto gostamos ou não de determinada ideia. É muito importante respeito à Constituição. Isso é algo que o momento político nacional nos ensina é que a gente tem que defendê-la, mesmo quando isso nos cause algum dissabor. É o que busco fazer sempre nessa comissão, é o que fiz na votação desse projeto, é o que pretendo continuar fazendo em todos os outros também. No mais, parabenizar a autora da proposição pelas excelentes ideias. Uma pena que não levadas da maneira correta a meu sentir, mas que daqui em diante tenham um bom debate nessa Assembleia, que tenham um aperfeiçoamento onde possível e que se busque ao final a convalidação da questão da iniciativa através de ato do próprio governador no momento da sanção, como a Constituição do Estado também permite. Projeto de Lei 2.993-2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Coronel Henrique, o relator é o deputado Zé Reis, em reunião anterior foi concedida à vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo número 1. Continua em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Cristiano Silveira. Eu queria sugerir aqui à comissão que nós pudéssemos aprovar um requerimento para que o projeto pudesse ser baixado em diligência para a Secretaria de Estado de Fazenda, para informações sobre a viabilidade de aplicar a isenção e o impacto. Eu só queria aqui relembrar os colegas por que isso seria importante. Porque a proposição, ela busca veicular a concessão do benefício fiscal do ICMS, que nos termos do artigo 155, parágrafo 2º dos incisos 6 e 12 da Constituição da República, demanda a prévia celebração de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. No mesmo sentido, a gente tem a Lei Complementar 24, de 1975, recepcionada pela Ordem Jurídica Constitucional, instaurada em outubro de 88, a qual exige, para concessão do benefício fiscal referido no projeto de lei análise, convênio celebrado pela totalidade das unidades federativas presentes à reunião do CONFAS, convocada para tal fim. Lembro também, presidente, que o STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que é preciso celebração de convênio no CONFAS para que sejam efetivadas as isenções do ICMS. Exemplo disso foram as negativas no âmbito do Recomeça Minas, quando o CONFAS cancelou diversos benefícios fiscais que a Assembleia havia aprovado sob a justificativa de que não havia celebração de convênio. Além disso, o projeto não indicou a compensação orçamentária, os valores que o Estado perderá de renúncia fiscal com a medida, e não serão repostos com outras ações, principalmente porque essa isenção não beneficia economicamente o Estado, ajudando cadeias produtivas ou empresários. Então, aqui nós temos uma questão que trata dessa celebração de convênio com o CONFAS. Tivemos aqui uns precedentes onde não foi possível estabelecer qualquer tipo de benefício nos mesmos moldes, e seria então recomendável que a Secretaria de Estado de Fazenda pudesse se pronunciar a respeito da proposição apresentada pelo deputado Coronel Henrique. Então, eu apresento aqui um requerimento para que pudesse abaixar da inteligência. E lá, o outro, presidente. Continua a discussão? Para discutir, deputado Zé Reis. Senhor presidente, com todo respeito que tenho ao nosso colega Cristiano, o requerimento não carece não prosperar, até porque tive o cuidado como relator desse projeto do amigo Coronel Henrique de deixar bem claro no seu artigo primeiro é que irei repetir que fica o poder executivo autorizado na forma, no prazo e nas condições previstas em regulamento e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelo Estado. Ou seja, nós estamos apenas limitando a autorizar o executivo, entretanto, os trâmites de competência de confase e competência da Secretaria só efetivamente essa lenda vai vigor a sua eficácia efetivamente com o seu trâmite e com a sua autorização de convênio celebrado e ratificado pelo Estado. Portanto, vejo como relator a não necessidade desse requerimento uma vez que as demais questões serão apuradas lá na Comissão de Mérito por hora FFO. Como a preocupação manifestada pelo deputado Cristiano Silveira está contemplada no relatório do deputado Zé Reis indaga o deputado Cristiano se abre mão do requerimento? Eu retiro o requerimento, presidente. A preocupação está contemplada no parecer. Em votação ou parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 3008 de 2021 de autoria do deputado Charles Santos. O relator é ex-presidente em reunião anterior foi concedida a vista do parecer pela jurisdicidade de constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão? Senhor presidente, qual o projeto por gentileza? 3008 de 2021 de autoria do deputado Charles Santos. Vossa Excelência sabe me dizer o número dele na pauta que eu não estou conseguindo encontrar. É o segundo da página 2. Ah, parece que não está na mesma ordem aqui. Então... Sr. Presidente, eu gostaria de discutir por gentileza. Para discutir com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, a proposta ela me parece bastante bem intencionada e enfrenta um problema da mais alta gravidade que temos hoje no Brasil e no mundo de maneira geral, que é a violência autoprovocada. Sendo muito explícito nas palavras, automutilação e suicídio. e a gente tem um número considerável de pessoas passando por essas dificuldades na vida, por esses problemas, muitas vezes sem encontrar meios que as ajudem a reconhecer o problema e encontrar uma saída. Mas me preocupa muito a maneira como proposta a solução. Me preocupa quanto ao mérito, mas isso fica para outras comissões. Aqui nessa comissão me preocupa quanto à constitucionalidade. Porque a determinação de exigir que realizadores de eventos esportivos, cinemas, teatros, eventos culturais promovam a propaganda a respeito da prevenção e do combate à violência autoprovocada, isso me parece uma interferência na liberdade destes empreendedores que vai além do que a Constituição nos permite. E isso ainda trata de uma questão que aqui eu vou até antecipar o mérito que me dá bastante preocupação, que é o potencial suicida ou pessoa em situação de se automutilar, vendo quase que diariamente, porque a multiplicidade de locais é muito grande, vendo quase que diariamente mensagens falando sobre suicídio, ainda que falando não faça, não faça, não faça, o quanto que isso não vira gatilho. vai ser quase que uma onipresença do suicídio na nossa sociedade. Em eventos esportivos, a gente tem, só de futebol, em transmissões televisivas, três por semana. A gente vai ter isso em cinemas, em teatros, a gente vai ter isso em uma diversidade de eventos culturais, a gente vai ter uma onipresença do suicídio sendo falado na nossa sociedade, ainda que dizendo não faça isso. E sobre essa questão, eu gosto muito de propor até uma provocação aos colegas, eu vou pedir a cada um que, por gentileza, não pense em um elefante. E dito isso, indago quem que, diante desse pedido, não pensou sequer minimamente por um segundo que fosse em um elefante, ainda que fosse pensar para depois suprimir isso da memória. E isso é técnica de marketing, inclusive, é técnica de comunicação, e isso acaba fazendo com que a mensagem colhe, que ela fique grudada na cabeça da pessoa pela inevitabilidade de se pensar naquilo que se pede para não se pensar. Mas, de toda forma, voltando ao aspecto constitucional, me parece uma interferência, além dos limites constitucionais, na liberdade e na livre iniciativa, desses empreendedores obrigá-los a esse tipo de publicidade, como também me parece que a obrigatoriedade ao governo do Estado de realizar campanhas descendo a um nível de detalhamento e de impositividade, também escaparia a separação de poderes e as competências que essa Assembleia teria de propor normas gerais, genéricas e não programas específicos de comunicação para o governo. Dito isso, senhor presidente, eu gostaria de propor uma emenda modificativa em que, ao artigo 1º do substitutivo, se desse a redação de o Estado de Minas Gerais incentivará a veiculação de campanhas de conscientização da violência autoprovocada, contendo informações sobre os serviços prestados pelo Centro de Valorização da Vida, CVVs, por meio do DISC-188, em locais de realização de eventos esportivos e em salas de cinema, teatros e afins. E o disposto no CAPT aplica-se aos organizadores dos eventos, aos proprietários das salas, conforme as particularidades de cada estabelecimento e de acordo com suas possibilidades. Além disso, os ingressos para os locais previstos no CAPT poderão conter mensagens contra a violência autoprovocada com menção ao DISC-188. Eu creio que, com isso, a gente trata do tema, mas sem extrapolar o que seriam as limitações constitucionais, a livre iniciativa e também a necessária separação de poderes. Eu peço, por favor, a assessoria aqui da comissão, se possível, para fazer aqui o protocolo da sugestão de emenda. Continua em discussão. Para discutir, o autor da proposição, o deputado Charles Santos. Sr. Presidente, bom dia, bom dia aos colegas, a todos que nos acompanham. Primeiro, presidente, na minha avaliação, o assunto trazido pelo deputado Guilherme da Cunha, compreendo que deverá ser melhor debatido na comissão de mérito. segundo, que eu tenho uma ligeira impressão, sensação, que quando o projeto não é de iniciativa, uma pauta como essa, tão importante, não é de iniciativa do governo, eu tenho a sensação de que ele, ela deixa de ser interessante, porque nós temos aqui toda a condição de legislar, de pautar, de colocá-lo em discussão e de avançar com esse tema na casa, mas me parece que por ser de iniciativa, por ser de preocupação do parlamento, parece que perde o interesse. Talvez, se fosse de interesse do governo, então haveria uma defesa. E uma outra coisa interessante que me vem aqui, Sr. Presidente, deputado Sávio e demais colegas, esse tabu que já foi quebrado há muito tempo, que eu acho que o nobre deputado Guilherme da Cunha não tem conhecimento ainda, de que falar sobre o tema pode ser incentivador para as pessoas. Isso aí, a própria ciência, os conselhos de medicina, de psicologia, de psiquiatria, já derrubaram isso, essa tese há muito tempo. Então, se for assim, nós não vamos falar sobre o outubro rosa, sobre o câncer de mama, porque isso vai causar terror nas pessoas. Nós não vamos falar aqui sobre projetos que falem de violência, porque isso vai incentivar a violência? Então, quer dizer que um projeto de lei como este, que pode trazer esclarecimentos à população em eventos culturais, esportivos, abordando com cautela sobre essa pauta tão importante do suicídio, depressão, quer dizer que isso vai ser incentivador e não preventivo, eu gostaria de fazer essa pondeiração e, obviamente, pedir aqui aos nobres colegas que acompanhem o relatório apresentado por vossa excelência, aliás, a quem quero parabenizar, é um relatório muito bem fundamentado, e vamos pensar na vida, porque, independentemente de quem seja a iniciativa, se não é do governo ou é da casa, a gente está falando de vidas, é a possibilidade de ajudar pessoas que, infelizmente, estão por aí a três por dois tirando a própria vida, se automutilando, por isso eu quero encaminhar o voto favorável ao relatório de vossa excelência. Muito obrigado. Continua em discussão? Como relator, encaminho contrário à emenda do deputado Guilherme da Cunha. Em votação ou parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma original. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que não manifestassem o microfone. Sr. Presidente, entendo que na forma original e inconstitucional. Aprovado com o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha. Com a aprovação do parecer, fica prejudicada a emenda do deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 2289 de 2015 institui o dia do terço dos homens ser comemorado anualmente dia 8 de setembro. O autor deputado Bosco relator deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra para apresentar são do parecer. Parecer para turno único do projeto de lei 2289 de 2015 de autoria do deputado Bosco que o projeto e institui o dia do dia do terço dos homens a ser comemorar a ser comemorado anualmente a ser comemorado anualmente em 8 de setembro. O postulado condicional que orienta a distribuição de competência entre as entidades que compõem o Estado federativo é a predominância do interesse e nessa perspectiva a União compete legislar sobre as questões de predominante interesse nacional previstas no artigo 22 da Constituição da República aos Estados sobre as de interesse predominantemente regional e por fim aos municípios sobre os assuntos de interesse local conforme o artigo 30 inciso 1 da Constituição da República. Ademais, até o parágrafo 1 do artigo 25 são reservados aos Estados as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição. Nesse contexto, cabeça ao TAC na medida em que se limita a instituir data comemorativa a proposta em exame não interfere nas relações empregatistas e salariais hipótese que decorreria da criação de um feriado civil e portanto não afronta a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. Com relação à reserva de iniciativa o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria dentre as enumeradas como privativas à mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo do Legislativo do Tribunal de Contas ou do Ministério Público. É de se inferir, portanto, que a amigua de disposição constitucional em sentido contrário é permitida a qualquer parlamentar iniciativa de proposição de lei em análise. A proposta da Constituição do Estado estabelece em seu artigo 210 que a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de fatos relevantes para a cultura estadual. Por sua vez, a lei nº 22.858 de 2018 que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual estabelece que a criação de data no âmbito do Estado obedecerá aos requisitos de alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos determinando que o reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas. Excepciona dessa exigência, porém, a tramitação de proposições recebidas em data anterior à entrada em vigor da referida lei, hipótese em que se enquadra a matéria em discussão. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa e à venda de justificativa razoável para a escolha da data, não se vislumam quaisquer óbvios jurídicos na instituição do dia do texto dos homens a ser comemorada anualmente em 8 de setembro. Por fim, cumpre reafirmar que compete a escolaridade somente o exame da admissibilidade da matéria considerando seus aspectos de jurisdiccionalidade, constitucionalidade e legalidade. Desse modo, a comissão relacionada ao mérito caberá a análise e estudo dos aspectos de oportunidade e adequação da proposição. Em face do expulso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.289 de 2015 na forma apresentada. Em discussão, parecer, não há inscrições e encerra essa discussão e em votação. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2.200... Desculpa, 3.540 de 2016 de autoria do deputado Fábio Avelar. O relator também é o deputado Guilherme da Cunha quem devolva a palavra para a apresentação de seu parecer. Parecer para turno único do projeto de lei nº 3.540 de 2016 de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira. O projeto de lei em epígrafe instituiu o disso estadual do sapateiro a ser comemorado normalmente em 25 de outubro. Pelas mesmas razões expostas no parecer anterior, senhor presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto nº 3.540 de 2016. Em discussão parecer, não há inscrições, encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis queiram permanecer como se encontram, os contrários manifestarem-se ao microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2.508 de 2015 de autoria do deputado Gleicon Franco, relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, presidente. De autoria do deputado Gleicon Franco, a quem cumprimento, caro colega aqui de CCJ, o projeto de lei 2.508 de 2015 pretende autorizar o Poder Executivo a instituir no Estado a campanha anual de combate à violência e a exploração contra crianças e adolescentes. De plano, analisa-se que a proposição encarta-se na competência legislativa otorgada ao Estado membro pela Constituição Federal de 88. Com efeito, segundo o disposto no artigo 24, inciso 4 da Carta da República, cabe ao Estado federado legislar concorrentemente com a União sobre Educação, Cultura e Desporto. Assim, conclui-se pela competência material do Estado membro para versar sobre o tema tratado na proposição em análise. Entretanto, a elaboração e a execução de campanha, plano ou programa administrativo, são atividades inseridas no rol de atribuição do Poder Legislativo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações do governo. Assim, para afastar os vícios de inconstitucionalidade dos quais a proposição padece, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1 para estabelecer diretrizes para o enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente no Estado. Em face do exposto, concluímos, senhor presidente, caros colegas, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei de 2015 na forma do substitutivo a ser apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre o enfrentamento da violência contra a criança e adolescente no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, são diretrizes para o enfrentamento à violência contra a criança e adolescente no Estado. Inciso 1, esclarecimento dos responsáveis das crianças e dos adolescentes sobre os direitos estabelecidos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Inciso 2, desenvolvimento de ações para inibir a cultura da violência. 3, promoção de atividades de caráter educativo e sócio-educativo nas escolas da rede pública e particular de ensino do Estado sobre o tema da violência contra a criança e adolescente. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não há inscrições, encerram-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 4.277, de 2017, de autoria do deputado Tiago Cota, relator, é esse presidente que passo a apresentar o meu relatório, informando aos colegas que na sua manifestação o prefeito do município de Alvinópolis, onde se localiza o terreno que se quer doar, informou que possui interesse na transferência da titularidade e informo também que a Secretaria de Estado de Governo também encaminhou a nota técnica 82-2019 da Secretaria Estadual de Planejamento, por meio da qual se manifestou favoravelmente à alienação pretendida, tendo em vista que o Estado não tem projetos para aproveitamento do bem. Fácil exposto, esse relator concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 4277 de 2017 na forma apresentada. Em discussão, o parecer, não há inscrições, encerra-se a discussão, em votação, o parecer, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado, o parecer. Projeto de Lei 251 de 2019 em primeiro turno, que dispõe sobre a inclusão do profissional de fonoaudiologia na rede estadual de ensino. Autoria do deputado Arlen Santiago, o relator e o lúcio deputado Bruno Engler, a quem passo a palavra para a apresentação de seu parecer. De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe dispõe sobre a inclusão do profissional de fonoaudiologia na rede estadual de ensino. Conforme consta na justificação do projeto de lei, o diagnóstico precoce de doenças afetas ao ramo da fonoaudiologia faz-se de essencial importância para a prevenção, tratamento, minimização de sequelas e reinserção social. Dessa forma, a presença desses profissionais em âmbito escolar, local em que a manifestação de sintomas pode ser melhor detectada e ainda a prevenção e conscientização pode ser realizada de maneira efetiva, é de suma importância para o correto desenvolvimento de crianças e jovens. A medida proposta tem natureza administrativa, razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de justiça observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo Legislativo. Ressalte-se que a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade, não podendo avançar ao ponto de minudenciar a ação executiva, pois isso esvaziaria a atuação institucional do Executivo e contraria o princípio constitucional da separação dos poderes. No entanto, tendo em vista a relevância da matéria e o direito à saúde, conflito de preservar a essência da proposição nos termos do artigo 24, inciso 9, e 12 da Constituição da República, apresentamos o substitutivo número 1 com a finalidade de inserir na Lei 16.077-2006 a medida prevista no projeto ampliando o objeto da citada lei. Por fim, esclarecemos que tal substitutivo ainda pode ser aprimorado pela Comissão de Mérito. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 251-2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1 altera a Lei 16.077 de 26 de abril de 2006 que institui a Política Estadual de Saúde Vocal. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 16.077-26 de abril de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída a Política Estadual de Saúde Vocal que tem por objetivo a prevenção das patologias fonoaudiológicas em professores e alunos da rede estadual de ensino. Artigo 2º. O caput do artigo 2º da Lei 16.077-2006 passa a vigorar com a seguinte redação ficando acrescentado ao artigo seguinte, 5º. Artigo 2º. A Política Estadual de Saúde Vocal e Auditiva abrangerá um incentivo para a contratação do profissional de fonoaudiologia para a identificação precoce e prevenção das patologias fonoaudiológicas em professores e alunos. Artigo 3º. O artigo 3º da Lei 16.077-2006 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A Política Estadual de Saúde Vocal e Auditiva será implementada segundo diretrizes estabelecidas em regulamento. Artigo 4º. A emenda da Lei 16.077-2006 passa a ser institui a Política Estadual de Saúde Vocal e Auditiva voltada para os professores e alunos da rede estadual de ensino. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Deixa eu parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer, não há inscrições. Encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis para o ministro como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 947-2019 de autoria do deputado Bosco, relator ou deputado Guilherme da Cunha, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Sr. Presidente, estou apresentando um requerimento que passo a leitura. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 947-2019, de autoria do deputado Bosco, que autoriza o DR a doar ao município de Serra do Salitre e imóvel que especifica, requer a vossa excelência de proposição do artigo 301 do Regimento Interno, encaminhado ao autor para que esclareça a destinação acerdada ao bem com o objetivo de comprovar o interesse público que será atendido com a alienação proposta, tendo em vista que o prefeito de Serra do Salitre não informou a finalidade específica a que o imóvel servirá. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, por meio da nota jurídica nº 54 de 2020, indicou que a alienação de bens públicos subordina-se à existência de interesse público devidamente justificado. Em votação, requerimento de diligência e os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que não manifestassem o microfone. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei nº 1083, de 2019, em primeiro turno. O autor é o ilusso deputado Coronel Sandro, relator deputado Guilherme da Cunha, quem retorna a palavra para a apresentação de seu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1083, de 2019. Autoria do deputado Coronel Sandro, o projeto de lei nº 1083, de 2019, determina que o processo seletivo para ingresso em ensino público superior e estadual em Minas Gerais terá como etapa obrigatória a realização de exame toxicológico e que a renovação da matrícula dos estudantes dependerá da realização de exame toxicológico anualmente. A proposição visa obrigar as instituições de ensino superior público e estadual a exigirem dos discentes nos processos seletivos para ingresso na graduação e pós-graduação a comprovação de exame toxicológico. Além disso, determina que a renovação de matrícula dos discentes nessas instituições de educação dependerão da apresentação anual desse exame toxicológico. O projeto ainda estabelece que os exames citados deverão ser custeados pelos discentes e serão realizados em clínicas médicas cadastradas na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Essa proposição trata de tema afeto à educação que é matéria de natureza legislativa concorrente nos termos do inciso 9 do artigo 24 da Constituição Federal. Entretanto, seu conteúdo afronta o direito à educação e limita o livre acesso às universidades estaduais criando obstáculos para a fruição desse que é um direito constitucional e restrito a todos. Além da restrição do direito à educação obrigatoriedade do aluno submeter ao exame toxicológico fere frontalmente seu direito à privacidade e à intimidade direitos fundamentais relativos à liberdade individual. Qualquer violação deste direito se importa em última análise em desrespeito à cidadania e à dignidade da pessoa protegida por princípio constitucional constante no inciso 3 do artigo 1º da Constituição da República. Ressalta-se, por fim, que exigir que o dissente seja responsável pelo ônus dos exames toxicológicos burocratiza o acesso à educação e penaliza as classes mais desfavorecidas da sociedade que podam não ter condições de arcar com os custos dos exames. Institui-se, com isso, uma situação de não equidade pois o resultado será o benefício de uma classe social em detrimento de outro. Concluímos, portanto, seu presidente pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto número 1.083 de 2019. Em discussão, parecer. Para discutir, o autor da proposição, deputado coronel Sandro. senhor presidente, senhor presidente, demais deputados presentes aqui, eu confesso que a primeira vez que eu ouço falar que a Constituição protege o direito de alguém fumar maconha ou usar cocaína dentro de escola, dentro de estabelecimento. A Constituição que eu conheço, que faço questão de seguir, eu sei que ela protege a saúde das pessoas, segurança, liberdade. Então, assim, muito me assusta quando eu vejo aqui que a Constituição protege o direito de alguém usar uma substância ilícita, catalogada como crime, e que ainda faz um mal enorme à saúde. E, para piorar ainda, pessoas que têm uma dádiva do Estado, porque hoje ter um curso superior custeado pelo poder público é uma dádiva, é um presente. E quando se exige um mínimo de contrapartida para quem vai se beneficiar disso, que é, olha, nós queremos que você esteja protegido, que o seu organismo não tenha nenhuma substância tóxica, seja ela, para citar as mais populares, cocaína, maconha ou crack. E agora eu descubro que a Constituição protege o direito de alguém usar drogas indiscriminadamente. Então, eu lamento esse parecer, que quando nós propusemos essa medida, a ideia é manter os ambientes das universidades públicas em Minas Gerais sadios, saudáveis, para que qualquer rapaz ou qualquer moça possa ingressar nesse ambiente e lá dentro ter as melhores referências, o melhor ensino, a melhor convivência com pessoas saudáveis que não usam drogas e assim possam usufruir dessa dádiva que é um curso superior gratuito na sua plenitude. Então, senhor presidente, para encerrar a discussão, realmente eu lamento, não concordo, é uma forçação de barra dizer que a Constituição protege o direito de alguém fumar maconha ou usar cocaína. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Continua em discussão. Senhor presidente, para discutir? Para discutir o relator, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, acho importante a gente fazer um esclarecimento aqui sobre o alcance da proposição, tendo em vista o que foi apresentado durante a discussão. O projeto não fala sobre a questão do uso de substâncias entorpecentes dentro dos ambientes universitários nos diversos campi ou outras unidades. Trata sobre exame toxicológico, que, feito de maneira anual, busca encontrar vestígios de substância que a pessoa pode ter utilizado em sua residência, em viagem a algum país para o qual o uso é permitido, diversas maneiras que isso pode acontecer e maneiras que são próprias da vida privada desse estudante. Não trata aqui, como apresentado, de uma proteção constitucional à pessoa fumar um baseado ao cheirar uma carreira de cocaína dentro da universidade. Não é isso. É importante a gente se alientar para ter o limite correto do debate. E, quando a gente coloca a questão da privacidade, é que não compete à universidade restringindo o acesso à educação ser um elemento de política de combate ao crime, com essa substância sendo de uso proibido. A universidade é para educar as pessoas, a universidade é para produzir conhecimento para a sociedade. E esses requisitos de educação e de produção de conhecimento, eles não são aferidos através de exames toxicológicos. Esses requisitos de educação e produção de conhecimento são aferidos, devidamente medidos e devidamente avaliados para saber se a pessoa terá direito ao ingresso ou à matrícula através de exames como o Enem, através das provas do curso, através dos trabalhos que o aluno é obrigado a entregar, através da presença às aulas que ele é obrigado a ter. Tudo isso permanece. Então, na parte educacional, está devidamente medido se o aluno está ou não em condições de continuar sendo componente dos quadros das universidades estaduais. O que se busca aqui, de certa maneira, é uma política de trabalhar as diversas instituições e, inicialmente, aqui com as universidades, como mais peças num cenário de guerra às drogas existente no Brasil. Mas eu queria propor uma reflexão ao autor e também a todos os demais deputados. Aqueles que, eventualmente, possam vir a discordar do parecer apresentado e entender que é inadmissível que um estudante possa frequentar a universidade estadual recebendo ensino custeado pela sociedade, porque nada é grátis, mas custeado pela sociedade, enquanto na sua hora de lazer, na sua residência ou qualquer outro lugar que seja, mas não estamos aqui falando das dependências da universidade, ele faz uso de substância entorpecente. Se é inadmissível que esse estudante faça uso da substância e continue estudante, será que é admissível que alguém faça uso dessa substância e continue trabalhando nessa Assembleia, representando o povo, propondo e discutindo projetos de lei, proposições legislativas, orçamento do Estado? Se a ideia é realmente fazer um experimento para ver se essa moralização, digamos assim, e essa extensão da política de guerras drogas para diversos outros órgãos é eficiente ou não, por que não começar com essa Assembleia? Começar exigindo dos deputados que apresentem exame toxicológico para tomar posse, que apresentem exame toxicológico para ter seu mandato anualmente renovado, ou exigir isso dos assessores nos gabinetes, ou dos servidores que aqui acompanham nossos trabalhos. Se de fato existe essa preocupação e o que se busca é uma primeira experiência, começa dentro de casa, começa então dentro dessa Assembleia, começa pedindo para os colegas aqui fazerem xixi no potinho, porque me parece que começar com os estudantes universitários, é uma estereotipização muito negativa e muito injusta dos nossos estudantes. E não me parece muito claramente como isso se relaciona com a educação, tampouco como isso se relaciona a medidas de saúde, porque sequer se prevê o encaminhamento de eventuais estudantes com detecção de substâncias no toxicológico, para acompanhamento de saúde. É simplesmente sua exclusão social, sua exclusão educacional, a vedação de que ele tenha caminhos prósperos e produtivos na vida. Em suma, é afundar a pessoa ainda mais. Senhor presidente, eu defendo a rigidez do parecer pela inconstitucionalidade da proposição e aos que acreditam que a gente precisa realmente dar esse passo e, portanto, discordam aqui do meu parecer, a sugestão que faço é que seja via um substitutivo que coloque como o experimento piloto esta Assembleia e cada um de seus deputados. Senhor presidente, continua em discussão para discutir o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu achei interessante a fala do deputado Guilherme, inclusive, tem um projeto de lei de minha autoria que estabelece justamente para que o servidor público possa tomar posse e trabalhar para o Estado de Minas Gerais, ele apresente o exame toxicológico. Isso inclui deputados, membros do judiciário, Ministério Público, assessores. Então, se esse é o posicionamento de V. Exª, eu conto com o apoio de V. Exª ao projeto que ainda nem foi pautado nessa comissão. Independente disso, não há vício de constitucionalidade no projeto do deputado Coronel Sando, que a gente vê aqui é uma oposição ideológica do deputado Guilherme, que é da vítima, mas que não cabe nessa comissão. Não há que se falar na garantia universal do direito à educação porque a gente não oferece uma educação superior universal. O projeto do deputado Coronel Sando seria viciado se ele falasse aqui de ensino fundamental, ensino médio, que o Estado é obrigado, sim, a fornecer, sem distinção. O ensino superior, como bem colocou o deputado Coronel Sando, é um privilégio que o contribuinte mineiro paga para alguns que têm critérios objetivos para ali estarem. Critérios através de nota, nem critérios através de provas, critérios esses que são estabelecidos pelo Estado de Minas Gerais e por que não um desses critérios não ser o exame toscológico? E aí, Vossa Excelência e todos os deputados podem achar um absurdo e podem votar contra no mérito. Agora, dizer que um critério objetivo por parte do Estado de Minas Gerais é cercear o direito à educação não faz o menor sentido. Mas que a gente tenha uma oportunidade de se debruçar com mais tempo sobre esse projeto e voltar a discutir aqui em outra oportunidade, eu vou pedir vista, Sr. Presidente. É regimental, fica concedida a vista do projeto ao deputado Bruno Engler. Projeto de lei 1.393 em primeiro turno de autoria do deputado João Leite, o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Sr. Presidente, apareceu o primeiro turno do projeto de lei 1.393 de 2020 de autoria do deputado João Leite. O projeto dispõe sobre a reserva de vagas de estágio de nível superior em órgãos ou entidades da administração pública do Estado de Minas Gerais para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A proposição pretende reservar 1% de vagas de estágio de nível superior para estudante com idade igual ou superior a 60 anos em todos os órgãos e entidades da administração pública do Estado de Minas Gerais. Os direitos assegurados em lei para os idosos têm por finalidade a sua inserção social de modo que os privilégios conferidos guardem coerência e sintonia com as suas limitações e dificuldades. E isso já previsto no Estatuto do Idoso onde dedica o capítulo 6 à profissionalização e ao trabalho do idoso. Desta feita as vagas de estágio no âmbito do Estado a matéria encontra-se disciplinada na lei 12.079 de 12 de janeiro de 96 que dispõe sobre o estágio para estudante em todo o órgão ou entidade de administração pública direta ou indireta do Estado. A mencionada lei prevê a reserva de vagas para pessoas com deficiência sem contudo dispor sobre os idosos. Por essa razão o projeto em estudo traz inovação ao ordenamento jurídico e encontra respaldado no arcabouço legal que rege a matéria. Em atenção ao princípio da consolidação das leis e para que o conteúdo da proposição seja alinhado com o que dispõe a lei estadual sobre o tema apresentamos substitutivo número 1 conflito de acrescentar a lei 12.079 de 96 previsão de reserva de vagas aos idosos. Concluímos assim presidente pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 1393 de 2020 na forma de substituir o número 1 é o que temos. Em discussão parecer não há inscrições em certa discussão em votação os deputados favoráveis para o ministro como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o parecer projeto de lei 2103 de 2020 de autoria do deputado coronel Henrique o relator é o deputado Zé Reis é quem devolva a palavra para a apresentação de seu parecer Obrigado presidente o projeto 2103 de 2020 que cria o programa estadual de incentivo aos consórcios intermunicipais agropecuários denominado programa Minas Forte de autoria do dedicado e combativo deputado coronel Henrique o projeto em lei em análise visa criar o programa estadual incentivo para os consórcios intermunicipais agropecuários denominados programas Minas segundo o autor a proposição tem como objetivo viabilizar promover e fortalecer a articulação entre os municípios mineiros por meio de consórcios intermunicipais agropecuários para gestão geração de desenvolvimento e renda promoção da melhoria da qualidade e sanidade dos produtos agropecuários no estado e ampliação dos mercados consumidores desses produtos feitas essas considerações passamos ao exame da proposição sobre o aspecto de sua constitucionalidade formal nesse ponto cumpre registrar que a matéria envolve inspeção sanitária e animal e é de competência comum entre a união os estados o distrito federal e os municípios nos termos da constituição federal observamos também que algumas das medidas que se pretende implementar são incompatíveis com o princípio de reserva de administração decorrente da norma de separação dos poderes na medida em que adentram matéria típica de administração cuja competência pertence ao poder executivo dessa maneira para superar os óbvios de natureza jurídica constitucional legal a tramitação da matéria julgamos oportuno a apresentação do institutivo número 1 que visa aprimorar a proposição sobre tais aspectos por fim alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto assim como as suas implicações práticas será feita em momento oportuno na comissão de mérito sendo assim concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 21.03.2020 na forma do substitutivo número 1 presidente em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2.418 de 2021 de autoria do deputado Gustavo Santana o relator é o deputado Cristiano Silveira a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer presidente estou apresentando o requerimento para que seja baixada a inteligência da Secretaria de Cidade e Meio Ambiente para que preste informações a essa comissão em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o requerimento de diligência projeto de lei 2.578 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes o deputado o relator é o deputado Zé Reis a quem passo a palavra para a apresentação de parecer muito obrigado presidente o projeto 2.578 de 2021 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a doar ao município de Nepomoceno o imóvel que especifica o projeto de lei autorizar o poder a doar ao município de Nepomoceno o imóvel com área de 4.320 metros quadrados registrados na comarca naquela comarca a proposição estabelece que o bem destino ao funcionamento do núcleo educacional Dona Enriqueta Rafael de Menezes projeto como Corumim determina ainda que o imóvel reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo de 3 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver dada a destinação assinalada em 5ª manifestação o prefeito Nepomoceno informou o seu interesse da mesma forma a Secretaria de Estado CEPLAG manifestou favoravelmente a alineação pretendida assim não vejo óbvio se a tramitação da proposição em análise porém apresento no final deste parecer o substitutivo número 1 que dá nova redação dos artigos primeiros e segundos com a finalidade de adequar o texto ao projeto a técnica legislativa sendo assim concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 2.578 de 2021 na forma do substitutivo número 1 presidente em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2.644 de 2021 de autoria da deputada Ione Pinheiro o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação de parecer senhor presidente estou concluindo e opinando aqui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.644 2021 na forma da emenda redigida faço a leitura não há necessidade da emenda ainda há necessidade não não havia necessidade coloco em discussão não há inscrições encerro essa discussão em votação o parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 2.652 de 2021 de autoria do deputado Carlos Henrique o relator é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer de autoria do deputado Carlos Henrique o projeto de lei epígrafe altera o artigo terceiro da lei 22.224 de 19 de julho de 2016 que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-los ao município de mirai vou apresentar um substitutivo senhor presidente concede novo prazo ao donatário das áreas de que trata a lei 22.224 de 19 de julho de 2016 que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-los ao município de mirai a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica concedido ao donatário das áreas de que trata a lei 22.224 de 19 de julho de 2016 o prazo de 5 anos contados a data de publicação dessa lei para o cumprimento da destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º da lei 22.224 de 2016 as áreas objetos da doação de que trata a lei 22.224 de 2016 reverterão ao patrimônio do estado se fim do prazo previsto no artigo 1º dessa lei não estivesse do dado a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º da lei 22.224 de 2016 artigo 3º fica revogado o artigo 3º da lei 22.224 de 2016 artigo 4º esta lei entre em vigor na data de sua publicação deixa o parecer senhor presidente em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados que forem favorados permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2780 de 2021 de autoridade do deputado Celino Cidrossel o relator é o deputado Cristiano Silveira quem passa a palavra para a apresentação de parecer a proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do estado a Serra dos Cocais no município de Coronel Fabriciano nos termos da justificativa apresentada pelo autor essa serra integra a cordilheira do espinhaço e possui importante relevância turística e cultural ela abriga várias cachoeiras desfiladeiros picos e mirantes e sua formação em beleza atraem praticantes de esportes reticais como mountain bikes escaladas caminhadas rapel e trilhas ainda segundo a justificação do autor a Serra dos Cocais compõem o circuito turístico Mata Atlântica de Minas Gerais criado em julho de 2001 com o objetivo de estimular o turismo ecológico e cultural na região do Vale do Aço e colar metropolitano quanto a competência para leslar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da Constituição da República confere união aos estados municípios distrito federal união aos estados distrito federal competência concorrente para leslar sobre proteção patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico a proporção análise contempla a terminologia adequada pois pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a Serra dos Cocais no município de Coronel Fabriciano em face do exposto concluímos pela juridicidade com sinalidade e legalidade do projeto de lei 2780 de 2021 em discussão parecer não há inscrições encerra a discussão em votação parecer os deputados favoráveis permaneçam como se encontra os contrários manifestem-se ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2787 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Virgílio Guimarães e o relator do deputado Cristiano Silveira quem devolva a palavra para a apresentação de seu parecer proposição e análise pretende acrescentar dispositivos à lei 23.574 de 2020 que criou o programa usuário ativo o AIS de incentivo à participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sobre a responsabilidade do Estado a citada lei em seu artigo 6º criou como etapa inicial do AIS o programa executivo 1 PECS 1 a ser implementado na região geográfica intermediária de Montes Claros e a região geográfica imediata de Curvelo o parágrafo 2º do citado artigo prevê a possibilidade de instituição de promoção tarifária no trecho da BR-135 que liga Carambi à manga com a concessão de descontos no pedágio por sua vez o parágrafo 3º do mesmo artigo prevê que farão jus ao Estado de pagamento promocional os condutores de veículos particulares leves de quatro rodas emplacados nos municípios das regiões citadas no caput podendo poder executivo estender o benefício a condutores de outros tipos de veículos desde que sejam prestadores de serviços de interesse público inclusive com descontos ainda maiores para veículos oficiais a ideia da proposição ora em exame é acrescentar um novo parágrafo ao citado artigo 6º prevendo que o valor da promoção tarifária mencionada no parágrafo 2º corresponderá a um desconto de R$ 2,00 no valor do pedágio o projeto prevê ainda que a promoção tarifária terá início no dia seguinte ao quinto dia útil após a entrada em vigor da lei terá duração de no mínimo nove meses após o início que serão permitidas prorrogações em que todos postos de pedágio ou em alguns deles observadas a conclusão das obras estruturantes originalmente contratadas em toda a rodovia ou trechos dela por fim a proposição prevê que em decorrência da pandemia Covid-19 a aplicação da promoção tarifária independerá do lançamento ou não do aplicativo do aplicativo a ele equiparadas para todos os efeitos da lei para todas as operações para ele que previstas as plataformas de natureza colaborativas similares em especial o MGPP apresentado uma breve síntese da proposição passamos a analisar os aspectos jurídicos que cercam o tema sob o ponto de vista jurídico constitucional não vislumbramos óbvios ao prosseguimento da tramitação da proposição uma vez que a matéria por ela tratada encontra-se inserida no âmbito da competência legislativa do Estado nos termos do artigo 25 parágrafo 1º da Constituição da República segundo o citado dispositivo constitucional são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição da República o fato é que não há nenhuma vedação constitucional e de que o Estado legisle sobre a temática manutenção da malha rodoviária sobre a sua responsabilidade inclusive quanto aos serviços e obras inerentes à tal atividade ainda que objetos de concessão de obras ou serviços públicos quanto ao aspecto da iniciativa para a deflagração da proposição por parte do parlamentar também não vislumbramos óbvios principalmente considerando o substitutivo número 1 ao final desse parecer apresentado no citado substitutivo apresenta-se a sugestão de que o desconto promocional seja autorizado ao Poder Executivo não se tratando de uma implementação automática pela aprovação dessa proposição não haverá portanto aumento de despesa e nem mesmo interferência no equilíbrio econômico financeiro de contratos de concessão tendo sido inclusive promovida a atualização do parágrafo 2º do artigo 6º viabilizando a utilização da compensação no valor da autorga para eventual recomposição do equilíbrio econômico financeiro decorrente do desconto tarifário em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2787-2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 23.574 de 2020 que cria o programa usuário ativo informação segurança e economia o AIS de incentivo a participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sob responsabilidade do Estado e das outras providências a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Decreto artigo 1 fica acrescentado ao artigo 6 da lei 23.574 de 2020 o seguinte parágrafo 8 artigo 6 parágrafo 8 para o cumprimento do disposto no parágrafo 2 e parágrafo 3 fica o poder executivo autorizado a conceder desconto de 50% no valor das tarifas de pedágio artigo 2 o parágrafo 2 do artigo 6 desta lei passa a vigorar com a seguinte redação artigo 6 parágrafo 2 como promoção de lançamento do AIS incentiva adesão dos usuários ao PECS 1 parte dos recursos da autórraga relativa ao trecho rodoviário citado no parágrafo 1 será destinada a melhorias viárias nas diversas regiões do Estado e na região de abrangência do PECS 1 preferencialmente para o asfaltamento do trecho da BR-135 que liga Itacarambi e Itacarambiamanga bem como para o ressarcimento da empresa concessionária dos valores descontados promocionalmente das tarifas de pedágio pagas pelos usuários nesse trecho da rodovia nos termos dos parágrafos terceiro e oitavo artigo 3 essa lei intervigou na data da sua publicação em discussão parecer eu peço isso senhor presidente é regimental concedida vistas ao deputado Guilherme da Cunha projeto de lei 2825 de 2021 de autoria do deputado Betim Pinto Coelho relatora deputado Gleicon Franco a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente demais deputados estímulo público que nos acompanha pela TV Assembleia e as demais mídias sociais antes de fazer a leitura do nosso parecer senhor presidente gostaria de saudá-lo por mais esta importante obra que vossa excelência lança e me presenteia que é o seu livro três décadas por Minas pronunciamentos e vivências não tenho dúvida nenhuma em poder afiançar a todos aqueles que tiveram a oportunidade de saborear essa importante obra que vão poder ter acesso a momentos importantes da vida pública mineira e ao grande trabalho que vossa excelência vem desenvolvendo no parlamento de Minas eu nesses três mandatos sou testemunha ocular do seu trabalho da sua lisura e da sua competência então fico muito feliz por ter sido agraciado com esse exemplar com a sua dedicatória e parabenizo por mais essa importante obra só sabe muito bem que vossa excelência é uma referência para todos nós obrigado sábio agradeço deputado laico sei que fala com a voz do coração da amizade que nos une e agradeço sensibilizado a generosidade de seus comentários já passando ao parecer em primeiro turno do projeto de lei 2825-2021 a lei 23.792 de 13 de janeiro de 2021 autoriza o poder executivo do almoço de Leopoldina o imóvel com a área de 11.774 metros quadrados situada no sítio de São José naquele município e registrado sobre o número 4.373 folha 1 do livro 2 um cartório de registro de imóveis da comarca Leopoldina para o funcionamento do centro social urbano de Leopoldina a referida lei determinou ainda a reversão do bem ao patrimônio do estado se fim do prazo cinco anos contada a lavratura da escritura pública de doação não tivesse sido dada a destinação prevista após analisarmos todos os documentos nós senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2825-2021 na forma apresentada isso é nosso parecer muito obrigado em discussão parecer não há inscrições inscessa a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2840-2021 de autoria do deputado professor Wendel o relator é esse presidente que passa a fazer a leitura a proposição em análise de autoria do deputado professor Wendel Mesquita dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias em análise da pertinência jurídica do projeto verifica-se que este encontro é assim em consonância com o artigo 23 da Constituição Federal segundo o qual compete a União Estados e Municípios cuidar da saúde assistência pública da proteção e garantia das pessoas com deficiência a lei federal 10.098 de 2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção de acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida mediante supressão de barreiras obstáculos via públicos e espaços públicos mobiliários e urbanos na construção e reforma de edifícios e meios de transporte e de comunicação notas que a proposta do autor enquadra-se nas diretrizes estabelecidas no artigo 17 da legislação federal segundo o qual o poder público promoverá a eliminação de barreiras de comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis o sistema de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação para garantir o direito ao acesso à informação comunicação ao trabalho à educação ao transporte à cultura ao esporte ao lazer no âmbito estadual a matéria foi tratada na lei 3799 de 2000 que institui a política estadual de direitos da pessoa com deficiência no termo de seu artigo segundo inciso quinto um dos objetivos da política consiste no combate aos preconceitos por meio da oferta de condições de integração social da pessoa com deficiência desenvolvida em programas de saúde educação cultura esportes lazer e profissionalização no que se refere ao exame da iniciativa parlamentar não existe vedação para que se instaure o processo legislativo no caso em exame por outro lado em que pese a nova intenção do autor verificamos a impossibilidade de tramitação da proposição na forma originária apresentada a criação de obrigação de realização de sessões mensais em condições adaptadas aos portadores de espectro autista para todos os cinemas do estado incorrem em violação do princípio da livre iniciativa dos particulares da mesma forma a instituição de penalidades em caso de descumprimento da obrigação traz dúvidas quanto ao ente federativo que se encarregará da fiscalização e aplicação de sanções podendo igualmente resultar em violação quando a iniciativa da matéria por afetar a estrutura organizacional administrativa sendo assim apresentamos o substitutivo número um a fim de preservar o escopo do projeto e adequar aos preceitos condicionais vigentes mantendo-se a proposta originária quanto à instituição de diretrizes para ampliação do acesso dos portadores de deficiência às atividades culturais como no caso dos cinemas em fase do exposto concluímos pela juridicidade legalidade e condicionalidade do projeto de lei de 2840 de 2021 na forma do substitutivo número um a seguir apresentado substitutivo número um altera o artigo segundo da lei 3799 de 21 de dezembro de 2000 que dispõe sobre a política estadual de direitos da pessoa com deficiência e cria o conselho estadual de defesa dos direitos da pessoa com deficiência assembleia legislativa dos estados minerais decreta artigo primeiro ficam acrescentados ao artigo segundo da lei 3799 de 21 de dezembro de 2000 seguintes inciso oitavo parágrafo parágrafo artigo 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 inciso oitavo adoção de mecanismos que tornem acessíveis as pessoas com deficiência e participação em eventos culturais exposições sessões de cinema e teatro e espetáculos musicais a fim de garantir o direito ao acesso à comunicação educação e à cultura parágrafo único entre os mecanismos a que se refere o inciso oitavo do caput estão aqueles que garantam a acessibilidade de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista ópticas de exibição de filmes que atendam as seguintes condições primeiro supressão da publicidade comercial segundo redução da intensidade das luzes do volume de som terceiro permissão para livre circulação dos presentes pelo interior da sala e para sua entrada e saída durante a exibição do filme quatro adequação do filme a ser exibido às pessoas com transtorno de espectro autista quinto identificação das sessões com o símbolo mundial do espectro autista que deverá ser afixado na entrada da sala de exibição artigo segundo essa lei entre vigor na data de sua publicação este o parecer que submeto agora ao processo de discussão não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 3.088 em primeiro turno de autoria do deputado coronel Sandro relator deputado guilherme da cunha a quem passa a palavra desculpa projeto de lei 2.857 2.021 em primeiro turno de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes o relator do deputado Zé Reis é quem passa a palavra para a apresentação do parecer sobre a mesa requerimento do deputado Zé Reis que é o relator da matéria solicitando adiamento dessa discussão e votação vou submeter a votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que não manifestasse ao microfone está aprovado o requerimento nesse termo está retirado da pauta projeto de lei 2.903 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado coronel Henrique o relator também é o deputado Zé Reis é quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente novas colegas deputado projeto de lei número 2.903 de 2021 de autoria do deputado coronel Henrique da qual requeiro que a proposição seja encaminhada a polícia civil a polícia militar e o corpo de bombeiros para que formem como será realizado o adestramento de cães refrigeradores no estado e se há convênios com órgãos federais para a sessão de cadáveres partes ou membros humanos não utilizados pelas escolas de medicina e de drogas de componentes explosivos por ora o que temos presidente em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o requerimento de diligência projeto de lei 2925 de 2021 de autoria do deputado Carlos Henrique o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação de parecer senhor presidente de autoria do deputado Carlos Henrique o projeto de lei em análise altera a lei 20.618 de 11 de janeiro de 2013 que dispõe sobre o conselho estadual de trabalho emprego geração de renda CETER com o fito de acrescentar inciso ao artigo terceiro que trata das atribuições do conselho o que diz respeito aos aspectos constitucionais é preciso ressaltar que o projeto na forma como foi apresentado incorreria em vício de iniciativa entretanto ao se analisar detidamente o conteúdo da proposição percebe-se que as atribuições que se pretende acrescentar ao CETER por iniciativa parlamentar são na verdade desdobramentos de atividades que já competem ao órgão quais sejam a elaboração e a apreciação de projetos de geração de trabalho emprego e renda e de qualificação profissional do Estado como disposto no inciso 11 do artigo terceiro da lei 20.618 de 2013 acrescente-se a essa constatação o fato de que um projeto de lei ainda que de iniciativa de parlamentar poderá fixar diretrizes e objetivos para as ações do Estado voltadas para as suas respectivas políticas públicas diante disso é possível corrigir o vício de inconstitucionalidade e preservar o escopo do projeto original para acrescentar a lei que rege o CETER uma diretriz que norteie a atribuição do conselho constante no já mencionado inciso 11 do artigo terceiro da lei 20.618 de 2013 com esse propósito apresentamos o substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2925 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 acrescenta parágrafo único ao artigo terceiro da lei 20.618 de 11 de janeiro de 2013 que dispõe sobre o conselho estadual de trabalho emprego e geração de renda CETER a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado à lei 20.618 de 11 de janeiro de 2013 o seguinte parágrafo único ao artigo terceiro no exercício das atribuições a que se refere o inciso 11 do artigo terceiro o CETER deverá buscar a modernização dos serviços oferecidos nos postos do CINE com o fim de ampliar as possibilidades de atendimento remoto aos trabalhadores e aos interessados em contratação de mão de obra artigo 2 esta lei entre vigor na data de sua publicação em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis querem permanecer como se encontra os contrários se manifestem ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2941 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Cleitinho Azevedo relator ao deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para a apresentação de parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2941 de 2021 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo o projeto altera as leis nº 17.713 de 2008 17.887 de 2008 e 17.888 também de 2008 as leis mencionadas autorizaram a doação para o município de Divinópolis dos seguintes imóveis situados naquele município matriculados no livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Divinópolis um imóvel com a área de 7.600 metros quadrados situado no lugar denominado Cangalheiros registrado sob o número 28.083 o imóvel com a área de 18,073 hectares situado no lugar denominado Grotão e Serra do Quintal registrado sob o número 90.019 e o imóvel com a área de 65.880 metros quadrados situado no lugar denominado Grotão e Serra do Quintal registrado sob o número 90.020 essas normas estabeleceram ademais que os bens destinam-se à implementação de distrito industrial para pequenas e microempresas e distrito de base tecnológica para incubadoras e pequenas empresas do gênero e definiram o prazo de 5 anos contados da lavratura das respectivas escrituras públicas de doação para a reversão dos imóveis ao patrimônio do Estado caso não fosse cumprida a finalidade estipulada o projeto Lenin nº 2.941 de 2021 visa alterar a destinação dos imóveis de que tratam as referidas leis estabelecendo novo prazo de 5 anos contados da publicação da nova norma para a concretização da nova finalidade por fim propõe autorizar a transferência das propriedades dos referidos bens para terceiros chamada a se manifestar sobre a matéria a Prefeitura Municipal de Divinópolis encaminhou o ofício nº 351 de 2021 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo por meio da qual argumentou que embora o crescimento de indústrias da área de tecnologia tenha sido superior a 210% na última década muitas dessas empresas têm desenvolvido suas atividades por meio de trabalho remoto fenômeno intensificado pela pandemia de Covid-19 o que reduziu significativamente a procura por espaços para a instalação de empresas de base tecnológica informou que por outro lado várias outras indústrias têm buscado se estabelecer no município e pretende portanto que empresas de outras naturezas possam utilizar os imóveis o que poderá gerar empregos e estimular a economia local a Secretaria de Estado de Governo por sua vez encaminhou a nota técnica nº 178 de 2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio da qual informou que mantida a finalidade pública na utilização dos imóveis não há óbvices das alterações pretendidas cumpre observar que a proteção do interesse coletivo é o princípio de observância obrigatória pela administração do Estado pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade por isso por isso nas proposições em que essa Assembleia autoriza alienação de bens estaduais assim como alteração de normas dessa natureza em obediência ao artigo 18 da Constituição do Estado e ao artigo 76 da Lei Federal 14.133 de 2021 que institui normas para licitações e contratos da administração pública a existência de tal salvaguarda é constatada nas cláusulas de destinação e de reversão no caso em apreço verifica-se que a nova destinação viva a favorecer os mesmos interesses públicos perseguidos com alienação efetivada desenvolvimento econômico e tecnológico a alteração consiste na compatibilização da finalidade específica dos bens a realidade econômica concretamente verificada a concessão de novo prazo de cinco anos contados a partir da publicação da nova lei para a efetivação da nova finalidade é consequência lógica dessa alteração tendo em visto o exaurimento do prazo anteriormente definido no entanto a pretensão de autorizar a transferência das propriedades dos imóveis para terceiros não encontra ressonância no ordenamento jurídico isso porque o artigo 76 parágrafo 2 da lei federal 14.133 de 2021 veda a alienação pelo beneficiário do imóvel recebido nos termos da linha B do inciso 1 do capto do mencionado artigo que a propósito permite a doação exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública o interesse público pode ser alcançado porém por outros meios que não impliquem na transferência da propriedade dos bens assim não há óbito da tramitação da matéria contudo apresentamos substitutivo número 1 redigido ao final deste parecer para adequar o texto do projeto às balizas legais e à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2.941 de 2021 na forma do substitutivo número 1 redigido a seguir substitutivo número 1 altera a destinação dos imóveis de que tratam as leis número 17.713 de 8 de agosto de 2008 17.887 de 4 de dezembro de 2008 e 17.888 de 4 de dezembro de 2008 que autorizam o poder executivo a doar ao município de Divinópolis os imóveis que especificam na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 os imóveis localizados no município de Divinópolis a que se referem às leis número 17.713 de 8 de agosto de 2008 17.887 de 4 de dezembro de 2008 e 17.888 de 4 de dezembro de 2008 passam a destinar-se à implementação de um parque industrial e empresarial artigo 2 os imóveis de que trata essa lei reverterão patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contado da data de publicação dessa lei não lhes for dada a destinação prevista no artigo 1 artigo 3 ficam revogados o parágrafo único do artigo 1 e o artigo 2 da lei 17.713 de 2008 o parágrafo único do artigo 1 e o artigo 2 da lei 17.887 de 2008 o parágrafo único do artigo 1 e o artigo 2 da lei 17.888 de 2008 essa lei entra em vigor na data de sua publicação em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestem seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2.953 2021 de autoria do deputado Virgílio Guimarães relatório do deputado Cristiano Silveira quem passa a palavra para a apresentação de parecer de autoria do deputado Virgílio Guimarães o projeto de lei empígrafe autoriza o poder executivo a doar ao município de Barão de Cocais o imóvel que especifica há que se observar o artigo 76 da lei federal 14.133 de 1º de abril de 2021 que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis o inciso 1 desses positivos exige autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão dispensada esta última em caso de doação entre outros institutos previstos na lei em sua manifestação o prefeito Barão de Cocais informou por meio de ofício que possui interesse na transferência da titularidade do imóvel em questão a Secretaria de Estado de Governo por sua vez encaminhou nota técnica da Secretaria de Estado de Planejamento por meio do qual se manifestou favoravelmente a alienação pretendida assim embora não haja óbvio se a tramitação da matéria e análise apresentamos no final desse parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto da técnica legislativa conclusão em face do expulso concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.953 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Barão de Cocais o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa dos Estados Minas Gerais decreta artigo 1º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Barão de Cocais imóvel com área de 814 metros quadrados situado na rua Afonso Pena naquele município registrado sob o número 1684 do livro 2RG no cartório de registro de imóveis da comarca de Barão de Cocais parágrafo único o imóvel que se refere ao capo de destino e seu funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda artigo 2º o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados da Labratura da Escritura Pública da Doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º essa lei entrevigou na data da sua publicação em discussão o parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis para o ministro como se encontram os contrários manifestem ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2988-2021 em primeiro turno de autoria do deputado Gil Pereira o relator é o deputado Gleicon Franco a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer senhor presidente vamos apresentar um requerimento que a proposição seja encaminhada a CEMIG para que essa informe quais são os procedimentos para o cadastro das famílias que farão o JUS no âmbito de Minas Gerais a tarifa social de energia elétrica e como é realizada a fiscalização desse cadastro esse é o nosso requerimento senhor presidente em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram dos contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento apresentado pelo relator projeto de lei 2.997 de 2021 de autoria do deputado Cé Linde Citrocel o relator é o deputado Cristiano Silveira quem passa a palavra para a apresentação do parecer presidente presidente apresentando o requerimento para a diligência secretário de estado de governo para prestar informações sobre a situação do imóvel pretendido em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que ele manifestassem o microfone está aprovado o requerimento de diligência projeto de lei 3.037 de 2021 em primeiro turno de autoridade do deputado Mauro Tramonte o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do parecer obrigado presidente de autoria do deputado Mauro Tramonte a proposta em epígrafe altera a lei 12.219 de primeiro de julho de 1996 que autoriza o poder executivo a delegar por meio de concessão ou de permissão serviços públicos que menciona e da outras providências o cerne da proposição conforme consta seu artigo primeiro é a destinação de 10% dos recursos auferidos pela concessão a iniciativa privada da operação de terminais de transporte e da construção e operação de rodovias deverão ser destinados para investimentos no turismo o autor em síntese sustenta que a atividade de turismo é uma das maiores responsáveis pela criação de emprego e renda e que a cadeia produtiva do turismo deve ser fomentada por intermédio dos recursos auferidos no programa de concessões rodoviárias iniciado pelo governo do estado esse contexto revela que é oportuno o debate sobre a destinação da receita com a outorga de concessões rodoviárias sem adentrar no mérito interessa-nos o respeito às balizas constitucionais para que tal debate prossiga nesta casa quanto a iniciativa para deflagrar o processo legislativo nada obsta a aprovação da proposição por esta comissão já que ao exame do artigo 66 da constituição do estado de minas gerais o conteúdo da proposição não avança sobre temas de iniciativa reservada e outras autoridades estaduais a constituição federal acolhe o princípio da não afetação de receitas em seu artigo 167 inciso 4 o qual veda a destinação da receita de impostos a órgão fundo ou despesas ressalvadas as vinculações excepcionadas na própria constituição a finalidade desse princípio é garantir flexibilidade na gestão do caixa do setor público possibilitando que os recursos sejam destinados de forma mais eficiente embora a vinculação de receitas seja vista como uma alternativa em situações nas quais o poder público não dispõe de recursos suficientes ocorre que o orçamento público no Brasil já é bastante engessado e assim a instituição de uma nova hipótese de vinculação de receitas deve ser também percebida como uma redução das oportunidades de avaliação da melhor alocação em cada caso concreto outra questão é a presença de quantitativos muito concretos para alocação de receitas correntes em projeto de lei de iniciativa parlamentar dessa forma a proposta da forma como está expressa no projeto de lei em análise deveria ser discutida no contexto da legislação orçamentária esse tipo de legislação é mais adequado para definições concretas sobre prioridades alocativas por suas leis pois suas leis tem um caráter periódico e dispõe efetivamente sobre os programas as receitas e as despesas do Estado para contornar essas dificuldades apresentamos na conclusão deste parecer um substitutivo no qual buscamos manter as ideias principais contidas no projeto original em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3037 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a ser redigido substitutivo número 1 altera a lei 12.219 de 1º de setembro de 1996 de 1º de julho de 1996 que autoriza o poder executivo a delegar por meio de concessão ou de permissão os serviços públicos que menciona e da outras providências a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentado ao artigo 9º a da lei 12.219 de 1º de julho de 1996 o seguinte parágrafo 3º os recursos auferidos por meio de outorga nas concessões previstas no inciso 1 e 2 do artigo 1º deverão contemplar investimentos na infraestrutura de turismo do Estado artigo 2º esta lei intervigor na data de sua publicação deixa eu aparecer presidente em discussão aparecer não há inscrições em certa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3057 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado coronel Henrique o relator também é o deputado Charles Santos a quem devolvo a palavra para a apresentação de seu parecer senhor presidente estou apresentando o requerimento baixando em diligência a polícia militar de Minas Gerais a secretaria de estado de educação e a secretaria de estado de planejamento e gestão em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que não manifestassem o microfone está aprovado o requerimento de diligências projeto de lei 3088 em primeiro turno de autoria do deputado coronel Sandro o relator é o deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer senhor presidente só apresentaram o requerimento de diligência ao autor a própria entidade obras sociais de ocesso de governador Valadares e também a secretaria de estado de governo para informações necessárias ao exame da proposição em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento de diligências projeto de lei 3.119 de 2021 em primeiro turno de autoridade o deputado Noraldino Júnior o relator também é o deputado Guilherme da Cunha a quem devolvo a palavra para a apresentação de seu parecer senhor presidente estou apresentando o requerimento de diligência à prefeitura municipal de Passos ao DER à secretaria de estado de governo e ao autor em busca de informações para o exame da proposição em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis querem permanecer como se encontram os contrários manifestem-se ao microfone está aprovado o requerimento de diligências projeto de lei 3.122 de 2021 de autoria do deputado presidente da casa Agostinho Patrus o relator é ex-presidente que informa estar apresentando uma diligência à secretaria de estado de estado de governo para informar a assembleia sobre a efetiva situação do imóvel se há óbice a transferência de domínio pleiteado esse é o requerimento que submeto à votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram registrar ao microfone está aprovado o requerimento de diligências projeto de lei 3.133 de 2021 de autoria dos deputados Tiago Cota e Braulio Brás o relator também é este presidente que está solicitando que seja baixada em diligência a secretaria de estado de governo para que possa informar a assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência de domínio pleiteado esclarece de acordo com a documentação apensada o processo o imóvel é de patrimônio das centrais de abastecimento de Minas Gerais em votação requerimento de diligência os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar se ao microfone está aprovado o pedido de diligência projeto de lei 3.137 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado João Magalhães o relator é este presidente que passa a apresentar o seu parecer de autoria do deputado João Magalhães a proposição em epígrafe altera a lei 23.801 de 21 de maio de 2021 que institui o plano de regularização incentivo para retomada de atividade econômica do Estado de Minas Gerais do Recomerça de Minas e da outras providências o projeto vem agora a este órgão para analisar o aspecto constitucional legal e jurídico a proposição em tela visa alterar a lei 23.801 de 21 de maio de 2021 que instituiu o plano de regularização incentivo e retomada de atividade econômica o Recomerça Minas e da outras providências mais especificamente pretende-se estipular que se por um período superior a 60 dias estiver pendente pela Secretaria de Estado da Fazenda avaliação dos bens e direitos transmitidos por causa mortes ou doação e constantes na declaração de bens e direitos DBD a que alude o artigo 17 da lei 14.941 de 2003 serão considerados como base de cálculo os valores declarados pelo sujeito passivo desde que atendido o disposto no artigo 6 da referida lei isto é desde que o valor da base de cálculo não seja inferior ao fixado para o lançamento do imposto para propriedade rural predial e territorial urbana IPTU e em se tratando de imóvel urbano ou de direito a ele relativo ou valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do imposto sobre propriedade territorial rural ITR em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo o autor observa que a Secretaria de Estado da Fazenda vem enfrentando grande acúmulo sobrecarga de trabalho que vem ocasionando atrasos ocasionando atrasos na avaliação e declaração de bens e direitos o DBD segundo o autor o projeto em tela visa minimizar tal gargalo possibilitando que a Secretaria de Estado da Fazenda considere como base de cálculo os valores declarados pelo contribuinte quando a avaliação da declaração de bens e direitos o DBD estiver com atraso por prazo superior a 60 dias contados da data do respectivo protocolo do sistema integrado de administração da receita estadual e ter cedeu um tributo instituído pelo Estado nos termos do artigo 155 inciso 1º da Constituição da República de 1988 no exercício dessa competência o Estado de Minas Gerais editou a lei 14.941 de 2003 que dispõe sobre o referido imposto estabelecendo a sua hipótese de incidência base de cálculo líquidos entre outros aspectos a Assembleia Legislativa compete expor sobre a matéria referente ao imposto em consonância com o princípio da reserva legal haja vista que a organização do sistema tributário da arrecadação e da distribuição de renda deve ser submetido ao crivo dessa casa por força do disposto no artigo 61 inciso 3º da Constituição Mineira ademais a matéria constante no projeto se insere em domínio da competência legislativa estadual também conforme estabelecem os incisos 1º e 11º do artigo 24 da Constituição da República segundo o qual compete a União aos Estados do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário e sobre procedimentos em matéria processual além disso no que se refere a temas de direito administrativo o Estado possui competência legislativa residual conforme o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição quanto a iniciativa para deflagrar o processo medida contida na proposição não se insere no rol constante do artigo 66 inciso 3º da Constituição estadual que dispõe sobre as matérias de competência privativa do governador do Estado quanto a pretensão em si na esteira do que ponderou o autor da proposição o dispositivo dará mais celeridade às operações contribuindo para a diminuição do trabalho árduo da Secretaria de Estado da Fazenda e facilitando as condições para os cidadãos que desejarem cumprir suas obrigações tributárias há que se mencionar finalmente que por força dos artigos 142 e 149 do Código Tributário Nacional nada impede que a Fazenda Pública Estadual exerça o seu munos fiscalizatório se for o caso promova o lançamento do ofício suplementar de alguma diferença de imposto apurado observado o prazo decadacional em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.137 de 2021 é este o parecer que submeto à discussão não há inscrições encerro essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram está aprovado o parecer projeto de lei 3.161 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado André Quintão relator do deputado Cristiano Silveira quem passa a palavra para a apresentação de parecer de autoria do deputado André Quintão a proposição empígrafe que confere ao município de Espera Feliz o título de capital estadual dos cafés especiais e das outras providências não vislumbramos óbvio se a iniciativa parlamentar na matéria que tem fundamento no artigo 65 da Constituição do Estado quanto a competência legislativa entendemos que a proposição se enquadra no domínio da autonomia e do âmbito da competência residual do Estado conforme a Constituição da República artigo 25 capo de parágrafo 1º observamos que nesse sentido há precedentes de proposições similares aprovadas por essa comissão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.161 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 confere ao município de espera feliz o título de capital estadual dos cafés especiais assembleia legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica conferido ao município de espera feliz o título de capital estadual dos cafés especiais artigo 2º essa lei entre vigor na data da sua publicação em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permanecem como se encontram os contrários manifestem ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.184 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva o relator é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação de parecer de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural o cenário bíblico Monte das Oliveiras localizado no município de Alpinópolis nos termos da justificativa apresentada pelo autor o local um dos maiores cenários bíblicos a céu aberto do país constitui um dos grandes atrativos do tradicional turismo religioso mineiro frequentado por milhares de pessoas durante a semana santa há também no local um fluxo contínuo de visitantes de todos os continentes e o reconhecimento ora proposto é portanto um oportuno incremento ao turismo religioso e regional quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da Constituição da República confere à União Estados e Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio turístico histórico cultural artístico e paisagístico e suposto vale recordar que a atividade de registro de bens e materiais tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão de práticas culturais em Minas Gerais vigora o decreto 42.505 de 2002 que organiza o registro de bens culturais e materiais por sua inscrição equivale dizer por sua descrição em um dos quatro livros de registro o livro dos saberes o livro das celebrações o livro das formas de expressão e o livro dos lugares a proposição em análise contempla a terminologia adequada pois pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o cenário bíblico Monte das Oliveiras localizado no município de Alvinópolis e MG não havendo portanto óbice jurídico a sua tramitação por fim esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sob mérito da proposta cabendo a comissão de cultura seguir e realizar essa análise com base nos elementos fácticos que dispõe em face do exposto concluído da juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.184 2021 em discussão parecer não há inscrições e encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que não manifestassem o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 1.345 de 2019 de autoria do deputado Gleicon Franco relatório do deputado Bruno Engler em reunião anterior foi concedida a vista do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva número 1 continua em discussão Sr. Presidente para discutir para discutir deputado Guilherme da Cunha Sr. Presidente me recordo que a gente já teve oportunidade na reunião anterior de tratar sobre o tema mas como a votação vai ser agora é importante a gente repisar o assunto é uma proposição que busca proteger um bem jurídico e o bem jurídico aqui a nossa flora a nossa fauna contra o risco de queimadas contra o risco de incêndios ainda que acidentais presumindo que o comércio de cigarros nas unidades de conservação acrescentaria risco a esses bens jurídicos que estão sendo protegidos e em que pese as questões pertinentes a comércio elas serem da competência do Estado e também sobre as unidades de conservação e seu manejo ser da competência do Estado nós estamos aqui portanto em conflito com o artigo 22 da Constituição da República eu entendo que a proibição que está sendo feita ela falta com o princípio da proporcionalidade de que maneira seu presidente ela cria uma restrição aos empreendedores e as pessoas que na sua livre iniciativa praticam o comércio nesses lugares subtraindo uma mercadoria da possibilidade de venda delas cria também uma restrição ao próprio cidadão que não vai encontrar esse item de comércio caso deseje e não cria uma proteção para a natureza para a flora e a fauna para as áreas de preservação depois dessa restrição e por que que falha em criar a proteção porque não proíbe o uso do cigarro o consumo do cigarro na área de conservação ela não proíbe que outros inflamáveis também sejam utilizados nessas áreas de conservação e me parece muito mais razoável a gente imaginar que o perigo o perigo de fato para a natureza nessas áreas não está num cigarro que foi comprado e o maço foi mantido fechado está num maço que foi aberto e a pessoa fumou tanto faz se ela comprou ali ou se ela trouxe de casa então me parece o presidente que é uma restrição que cria inconvenientes e cria dissabores para o comerciante para a população mas não cria por outro lado a proteção que se espera para a natureza então ela é só restrição e sem bônus ela é só ônus e por essa razão eu entendo que ela falta com o princípio da proporcionalidade no que diz que é possível sim restringir-se o direito e no caso aqui está restringindo a livre iniciativa desde que se obtenha uma proteção uma garantia de outro direito de maneira que seja proporcionalmente vantajosa não é o que observa que a gente só tem a restrição não tem o bônus não tem a proteção para as unidades de conservação a gente fica só com prejuízo e isso parece se confundir às vezes com o mérito mas eu quero salientar que não é a análise de constitucionalidade a partir do exame de proporcionalidade de razoabilidade é perfeitamente uma análise constitucional razão pela qual eu peço aos colegas aqui um exame mais detido da matéria para ver se não estaremos apenas cerceando o cidadão mineiro sem nada proteger em contrapartida para ele é o que eu enxergo hoje na maneira como se apresenta o projeto razão pela qual eu entendo que nesta redação ele seria inconstitucional continua em discussão senhor presidente para discutir o relator deputado Bruno Engler senhor presidente conforme eu falei em reunião anterior nós já impomos diversas restrições em cenários como áreas de proteção ambiental e todas as preocupações deputado Guilherme são preocupações pertinentes mas no meu entender são preocupações de mérito não há um vício de constitucionalidade neste projeto nem sei como votarei no mérito do projeto eu fiz aqui o que cabe nessa comissão que é uma análise constitucional na condição de relator eu não vejo porque fazer mudanças em relação à constitucionalidade mas como o autor é nosso colega membro da comissão eu indago se ele entende que é possível fazer alguma mudança para atender os colegas porque se ele assim entender eu não vejo problema em mudar mas o autor da matéria é o deputado Gleico ele que tem que dizer se entende que deve prosperar sim ou não porque de fato constitucionalmente falando eu não enxergo o vício com a palavra o autor da proposição deputado Gleico Franco senhor presidente demais deputados deputado Bruno Engler o nosso relator dessa matéria eu acredito que nós devemos prosperar com a matéria e discordo do deputado Guilherme mas aqui eu não quis tecer comentários até porque não é a comissão pertinente para tratarmos de mérito porque quando ele coloca isso a ser restringe o uso do cigarro numa unidade de conservação principalmente nas unidades de conservação que ora hoje acontece no nosso estado nós sabemos de várias unidades de conservação que estão em situações precárias fiscalização e demais apoios do governo do estado e quando a gente coloca essa situação e como médico a gente sabe que o dependente muitas das vezes ele age por impulsão por compulsividade e quando você restringe o uso a venda o comércio do cigarro numa unidade de conservação num parque você está de certa forma minorando essa situação de nesse cenário que a pessoa ela faça o uso daquele cigarro porque o deputado Guilherme colocou que a pessoa pode adentrar com cigarro que seja mas a partir do momento que você está dentro de uma unidade e o dependente daquela substância ele tem a compulsão ele fica mais propenso a consumir então é nesse sentido que a gente quis tentar minorar a situação e em relação a questão da constitucionalidade juridicidade legalidade apesar de um ser médico um ser advogado ser médico e ter ouvido a colocação do deputado Bruno e da nossa consultoria nós não enxergamos quanto a questão dessa comissão impeditivos para que esse projeto possa tramitar nessa comissão e quanto ao mérito eu não quis debater é uma opinião pessoal do deputado Guilherme eu discordo diametralmente mas cabe na comissão de mérito debatermos esse assunto continua a discussão não há mais senhor presidente só um breve esclarecimento a gente não está falando aqui do uso do cigarro do consumo do cigarro na área de conservação mas só da venda a pessoa vai poder continuar levando um maço dez maços para dentro de uma área de conservação e usar todos eles vai poder continuar acendendo o cigarro batendo a brasa dispondo da guimba vai poder continuar dispondo do fósforo tudo isso poder continuar acontecendo que é o que põe em risco a natureza tudo isso continua acontecendo só não acontece que a pessoa agora tem que levar o maço de casa ao invés de comprar ali é só esse o ponto que eu destaco quando a gente restringe só o comércio a gente não protege o bem jurídico a gente só restringe o comércio porque a pessoa pode levar de casa todos esses cigarros todos esses inflamáveis e continuar fazendo uso da mesma maneira é esse o ponto da colocação que faço no aspecto de razoabilidade que restringe-se um determinado direito mas em contrapartida não se cria o benefício para a coletividade para a proteção da flora da fauna e das unidades de conservação em contrapartida porque os inflamáveis todos continuam podendo ser utilizados dentro das áreas de conservação deputado o dever aqui deve só informar que passei pela secretaria de meio ambiente eu não saberia dizer se todas as unidades de conservação que não são de conservação integral e que permitem visitação se todas tem a proibição de fumar no local mas as que eu conheço tem então fumar já é proibido e paradoxalmente às vezes é permitido o comércio eu acho que é essa contradição que o projeto do deputado Gleicon Franco vem combater em hora muito oportuna continua a discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone senhor presidente eu entendo que é inconstitucional aprovado o parecer com o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha passamos a segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam a apresentação do plenário a presidência se comunica que será retirada de pauta o projeto de lei 2.791 de 2021 por falta de pressupostos regimentais projeto de lei 2.569 de 2015 em turno único de autoria do deputado Bosco o relator do deputado Guilherme da Cunha é quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer concluo concluo do projeto de lei do projeto de lei 2.570 de legalidade do projeto de lei 967 de 2019 na forma apresentada em discussão em discussão parecer não há inscrições em votação os deputados favoráveis permanecem como se encontram contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado ou parecer o projeto de lei 2.459 de 2021 em turno único de autoria do deputado Cristiano Silveira o relator é esse deputado que concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.459 de 2021 na forma apresentada em discussão parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permanecem como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado ou parecer o projeto de lei 2.566 de 2021 em turno único de autoria do deputado Celíndio Citrocel o relator é o deputado Cristiano Silveira quem passa a palavra para a apresentação do parecer concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.566 de 2021 com a emenda número 1 a emenda número 1 é desse o artigo 1º seguinte redação o artigo 1º fica declarado de utilidade pública associação recriada do município de Betim com sede no município de Betim em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestem seu microfone está aprovado o parecer o 2.791 foi retirado por falta de pressupostos regimentais vamos ao projeto de lei 3.062 de 2021 de autoria do deputado Charles Santos a relatoria dessa presidência que está solicitando dirigência ao autor para que envie cópia autenticada do estatuto constitutivo em vigor com a comprovação de seu registro expedido em cartório de registro civil e no março dois anos em observância ao dispositivo legal e a alteração do artigo 44 do estatuto constitutivo com a finalidade de vedar expressamente sem exceção ou remuneração de seus dirigentes é essa a diligência apresentada por esse relator em votação o pedido de diligência os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o pedido de diligência projeto de lei 3.064 de 2021 em turno único de autoria do deputado Jean Freire a relatoria também dessa presidência que concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.064 de 2021 na forma apresentada em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.087 em turno único de autoria do deputado Tito Torres o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.087 de 2021 na forma apresentada em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer o parecer projeto de lei 3.089 em turno único de autoria do deputado professor Clayton a relatoria dessa presidência que concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma originalmente apresentada parecer que agora submeto a discussão não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permitam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.130 de 2021 em turno único de autoria do deputado Leandro Genaro o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer estou apresentando o requerimento de diligência ao autor senhor presidente em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3.131 em turno único de autoria da deputada Celis Laviola o relator é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.131 2021 com a emenda número 1 em discussão parecer encerra-se a discussão pela falta de inscrições em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.132 de 2021 de autoria da deputada Celis Laviola o relator também é o deputado Bruno Engler a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente apresenta o requerimento de diligência autora em votação requerimento de diligência requerido pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3.140 de 2021 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite a relatoria dessa presidência que também concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma originalmente apresentada parecer que submeto a discussão não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram está aprovado o parecer projeto de lei 3.141 em turno único também de autoria do deputado Tadeu Martins Leite esse presidente na condição de relator está baixando em diligência ao autor para que possa obter a documentação necessária a aprovação desse projeto em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovada a diligência projeto de lei 3.169 de 2021 de autoria do deputado Gustavo Valadares o relator é o deputado Bruno Engler quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente apresento o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados que sejam favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3.172 de 2021 em turno único de autoria do deputado Oswaldo Lopes o relator também é o deputado Bruno Engler quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente novamente apresento o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3.178 de 2021 de autoria do deputado Tiago Cota o relator está com essa presidência que também está apresentando o projeto de diligência para dirimir dúvidas e obter a documentação necessária aprovação do projeto em votação requerimento de diligência apresentado pela relatoria os deputados forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar ao microfone está aprovado ou aparecer terceira fase recebimento discussão e votação de proposições da comissão indagos se algum membro quer apresentar alguma coisa alguma proposição nessa fase não havendo nada a presidência a presidência considera cumprida finalidade da reunião agradece a presença dos parlamentares determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos desejando a todos uma boa tarde e aí e aí e aí E aí